E aí Esse é ovo Ovo está novo Aqui é ovo Aqui é ovo Aqui é ovo Já vai temperar Não, não vai Não, não vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toda vez, nem dizer o que eu tava com papel, eu tô muito danada, porque tu tem que agradar o genrinho. Maitá, tu já vinha ficar com o tio ao gasto dentro? Tchau. 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 Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo